Essa Moça Essa Moça tá diferente, já não me conhece mais Está pra lá de ir pra frente, está me passando pra trás Essa Moça tá decidida, se supermodernizar Ela só sangue escondida quer pra ninguém reparar Eu cultivo rosas e rimas achando que é muito bom Ela me olha de cima e vai desinventar o som Faço-lhe um concerto de flauta e não lhe desperto emoção Ela quer ver o astronauta descer na televisão O tempo vai, o tempo vem, ela me desfaz O que é que tem? Que ela só me guarda despeito Que ela só me guarda desdém O tempo vai, o tempo vem, ela me desfaz O que é que tem? Se do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem O tempo vai, o tempo vem, ela me desfaz Essa Moça tá diferente, já não me conhece mais Está pra lá de ir pra frente, está me passando pra trás Essa Moça é tal da janela que eu me cansei de cantar E agora está só na tela, botando só pra quebrar O tempo vai, o tempo vem, ela me desfaz O que é que tem? Que ela só me guarda despeito Que ela só me guarda desdém Mas o tempo vai, o tempo vem, ela me desfaz O que é que tem? Se do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem Essa Moça Ah, essa Moça tá diferente Essa Moça tá me passando pra trás Não, 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 não Ah, a Moça tá diferente Ela já não conhece mais Essa Moça